É isso aí galera, salve salve, seja bem vindo ao Gatswame Games Estamos aqui de volta com mais um vídeo galera de Summoner's War Dessa vez aqui na conta do Tio Ferrugem, isso mesmo, Tio Ferrugem é inscrito do canal Ele também tem um canal de Youtube, onde ele posta alguns vídeos lá de Summoner's War galera Apresentando a conta dele, desde o início lá também muito legal Ele começou a jogar no canal e foi muito interessante, está muito interessante o canal dele Vai estar aqui na descrição do vídeo, vale a pena você conferir lá depois Ele juntou aqui bastante coisa, ele juntou aqui olha, um lendário, dois LD e 25 pergaminhos místicos Fora isso, a gente tem aqui 13 tentativas, 13, 14, 15, 15 né? Se não me falha, aqui 15 tentativas de pedra exclusiva Ele quer muito um Dragon Knight, mas disse que qualquer Knight Fora aqui ajudaria muito ele, seria interessante Eu não curto muito a Cassis, mas pode vir algum outro ali Vamos ver em que canal que a gente está, eu vou lá para o 1077 Mas antes de começar a Summonar, eu vou dar uma olhadinha aqui no que que o Tio Ferrugem tem cara Vamos dar uma olhada aqui, ele já tem aqui De Knight 5, um Eladriel Ele tem um Basalt, que é um 3 estrelas bem legal Tem um Chandra E olha, tem a Diana aqui também Já tem todas as fusões, a conta dele está bem legal Vale a pena conferir o canal dele lá Então, só vamos galera Ele falou que a conta dele não tem sorte com Light and Dark Será que nós vamos dar sorte para o Tio Ferrugem aí? Ele falou que se vir até um 3 estrelas, galera Diferente, um Eschiro, um Jultã Algo que ele não tenha Ele ficaria muito feliz Eu vou começar aqui pelos MS E só vai Olha só, já começamos como? E Beleza, up skill Para Kung Fu dele Começamos muito bem aqui na conta do Tio Ferrugem E vamos continuar O primeiro raio já foi bem legal ali Uma Kung Fu Tomara que raie bastante aqui, cara Estou na torcida por você aí, Tio Ferrugem Ele que tem seguido aí O passo a passo da nossa conta do zero, cara E Está tendo êxito aí Já está fazendo dragão Já está fazendo gigante Já está fechando toa normal Está indo muito bem a conta dele Drag elemental é interessante É up skill para de fogo Tem alguns que usam a de água também Ela não é de tudo ruim Mas Nesse início eu daria de up skill Para de fogo Vamos lá Está na hora de raiar mais um pouquinho Muitos Minotauros Minotauro é uma perseguição Martial Cat Olha Outro raio, hein E Poxa vida Shasun, cara Ele já tem a Shasun Vai ser up skill aí Para dele Se não tivesse Seria muito top Na minha conta do zero Eu ainda não tenho Mas Já é um segundo raio Legal aí, cara A Shasun Para dar de up skill A dele não está maximizada Bem legal Outro Minotauro É muito Minotauro É muito Minotauro, cara Magical Archer Eu queria muito um brilho no LD Para ele Ou um Shaw Lá nas pedras Ou até aqui, né Podia vir o Shaw Até aqui de uma vez Ou um Laika, né Ou um Leo Olha aí Olha aí O Lobisomem Olha, cara Está raiando muito, hein E Ok Uma Sorra Ela não é muito no meta Hoje em dia Mas é um raio Já foi Mais um raio Três raios Bem legal Bounty Hunter O Bounty Hunter de fogo Algumas pessoas utilizam O de água Não tanto Drunken Master Mais um raiozinho aí Nesses seis, hein Seria bem legal Múmia Vamos lá Conte os Outra rina Se a dele não tiver full skill É interessante Outro Drunken Master Mudou aí Os Minotauros Para o Drunken Master Agora, né, cara Poxa Mais um raio Vamos Outra rina Caramba Vamos lá Mais um raio Conte os Golem Golem Está avisando Que vai vir coisa boa Aí Não foi ainda Ok Vamos para as pedras Nas pedras Cara Podia vir esse showzão Aqui Ou até aqui Qualquer um desses Né, cara Só vai, cara Podia vir pelo menos Uns dois raiozinhos Aqui Seria muito top Vamos lá Vamos lá Conte os Não me decepcione O tio Ferrugem Precisa de Precisa de Ele falou Que precisava De food Que o que Viesse Estava de boa Mas a gente Sempre quer o melhor Né, cara Pelo menos Dois raiozinhos Podia vir 15 15 tentativas Tentativas de pedra 15 tentativas De pedra Vem esse Pandão Aqui Esse pandão É muito top Ele é muito bom O Camun O Camun Também é muito legal Olha Olha Um raio Um raio E O Camun Aí sim Gezete O Ferrugem Caramba Esse aqui Vale quase Por Nat 5 Muito bom Mas eu boto fé Que ainda vem Nat 5 Aqui pra você Vamos lá Mais um raio Aqui Mais um raio Nas pedras Pro tio Ferrugem Bota o fé Que pode vir O shawl dele É um fake É agora Deu aquela Travadinha ali Achei que podia ser Ainda não Vamos lá Tem 5 ainda Cara Vamos lá Vamos lá Controla Meu amigo Cara Inscrito Fiel Do canal Controla Ajuda Olha Mais um raio E agora é Outro galleon Tá bom Upskill pro galleon dele Beleza Beleza Se ele não tivesse Também É que ele tem Muito nat 4 Bom né Cara Dois raios Nas pedras Cabe mais um Ainda Tem mais uma Tentativa Podia ser o shawl Não Não foi dessa vez Aqui pelo menos Vamos lá Pros Light and dark Cara Ai cara Podia vir um Light and dark Maneiro pro cara Vamos lá Não raiou E Mantura Opa Mantura É muito Boa GZ Mantura Pra toa É top De linha Já foi uma Bem legal E Não raiou Uma pena Cara É Um pinguim Dark Eu não gosto Mas a mantura Já valeu Bastante a pena Cara E agora E agora Pra fechar Nós vamos Nesse lendário Cara Olha GZ pra você Tio Ferrugem Foi uma sumonada Top Mas eu creio Que agora Pode ser Aquele nat 5 Vai lá Quem sabe E E Ah Cara É um Fedora Não Bom Beleza Vamos ver aqui O que a gente tirou Pra ele Acho que De todo Aqui foi muito Legal Pena que ele já tem Tipo a Chassum Mas ela não Tá full skill Na verdade Ela tá com bem poucos Upskill ainda O galleon Da mesma forma Olha Nem tem Upskill ainda Então a gente Tirou aqui Pra ele Vamos ver Aqui no total Uma sorra Um galleon O Fedora Que realmente Não gosto Essa aqui Que é pra Kung Fu A dele também Não tá full skill Cadê Olha Não tá full skill Legal É O Camun Cara Esse aqui Realmente Foi o top Aqui um Um Fu De 4 estrelas Né E uma Chassum Galera Se você curtiu Esse vídeo Deixa aquele like Sempre ajuda Na divulgação Do vídeo E do canal Se você ainda não é inscrito Se inscreve aí Vai aparecer um círculo aí Com o rosto Aí meu rosto Clica nele Se inscreve aí Daquela força Tem também na descrição Aí do canal O canal do tio Ferrugem Eu também vou deixar Um círculo aí Com o canal dele Se inscreve lá Daquela força Escreve lá Vim do Katsu Eu agradeço vocês Por tudo Um grande abraço Até a próxima Valeu E fui galera Tchau 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 Tchau